Música Em vez de três folhas tinha quatro corações Carente Toda a gente olhava com desprezo Sem coragem para o encarar Estava a frente quando não tem amigos com quem brincar Somos iguais, diferentes, nos interessa o afeto Temos que o mundo inteiro e ao tempo muito afeto Somos iguais, diferentes, nos interessa o afeto Teremos que o mundo inteiro e ao treino Muito afeto O único amigo que lhe dava atenção e carinho Era o vento Os outros olhavam sem um gesto nenhuma palavra Dói por dentro Música Mas um dia passou um menino Que abraçando o tempo com paixão A certos gestos que não tem preço Música 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 Que vai do dia 21 a 28 de agosto Então todos os dias tem uma programação diferente Amanhã, por exemplo, é o dia em que os maçons Tradicionalmente, acredito que mais de 30 anos Oferecem um almoço especial para os nossos alunos E já é aguardado com bastante expectativa O que mais tu destacaria dessa programação? Terça, segunda-feira tem o dia da beleza Os profissionais da beleza do nosso município Vão e fazem unha, cabelo, maquiagem E é extensivo às famílias Na terça-feira, nós vamos fazer um passeio a Gramado Com os alunos Na quarta-feira, a equipe da APAE de Montenegro Vai se deslocar até Portão Para o encontro entre as APAE do 11º Conselho O encontro onde tem palestras e trocas de experiência Na quinta-feira nós teremos uma gincana interna Com os alunos E na sexta-feira tem a festa jovem De manhã vai ser uma mostra de trabalhos Os alunos do ciclo E detalhe uma festa jovem em parceria Com o CTG Estância de Montenegro Essa semana nós temos todo o apoio Do Lions Club Montenegro Centro Que estão nos possibilitando Algumas ações Como na ida para Gramado Eles vão nos fornecer água e lanche Para as crianças terem no ônibus Para eles, como é que é participar dessa semana? A gente vê eles muito empolgados Cantando, dançando Como é que é isso? Pelo que você tem acompanhado ao longo dos anos Imagina, para eles é uma semana de festa Que eles mostram toda a capacidade que eles têm Eles dançam, eles tocam Eles vão em passeios Imagina, é uma festa É uma semana de festa